Você foi alguém que eu mais amava Mas não acreditava que me enganou E agora está pedindo meu perdão Mas o meu coração não suporta esta dor Pois você me enganou demais Me passou pra trás com outro amor Acho que é melhor viver sozinho Sem os seus carinhos, sem o seu amor Acho que é melhor viver sozinho Sem os seus carinhos, sem o seu amor Vai amor, que não volta mais aqui Vai amor, faz de conta que eu morri Vai amor, que não volta mais aqui Vai amor, faz de conta que eu morri Você foi alguém que eu mais amava Mas não acreditava que me enganou E agora está pedindo meu perdão Mas o meu coração não suporta esta dor Pois você me enganou demais Me passou pra trás com outro amor Acho que é melhor viver sozinho Sem os seus carinho Sem os seus carinhos, sem o seu amor Vai amor, vai amor Vai amor, faz de conta que eu morri Vai amor, faz de conta que eu morri Vai amor, que não volta mais aqui Vai amor, faz de conta que eu morri E agora está pedindo meu perdão E agora está pedindo meu perdão E agora está pedindo meu perdão Obrigado.